Olha só, eu acredito que a pessoa tem que ter zero experiência que está entrando nessa jornada e quer faturar acima de 15 mil reais por mês com regulação fundiária. A primeira coisa que ela tem que saber é ela entender esse contexto da regulação fundiária. E a primeira coisa que ela tem que entender é ela tem que entender esse contexto da regulação fundiária. O que é o imóvel rural regularizado, o que é toda essa sopa de letrinhas, o que cada cadastro faz, qual o objetivo de cada cadastro, o que é que ela pode fazer, como ela pode trabalhar. Então, na verdade, eu pulei o como pode trabalhar, mas ter essa noção do que são, do que é cada coisa. Do que é cada coisa e ter esse mínimo de conhecimento do que é cada coisa. E eu diria lá, não só conhecer para conversar, para falar sobre isso, mas para saber fazer também, né? Tem que saber fazer o que está vendendo. Você que está começando do zero, você tem que saber, você tem que entender de todo o contexto, e você tem que ter esse conhecimento, tem que saber fazer. Tem que saber fazer todos esses cadastros. e fazer de uma maneira que o seu cliente consiga o objetivo dele, que é a regulação completa. Então, você tem que ter um método para você fazer isso, porque você tem que seguir um passo a passo ali para você fazer isso da melhor maneira possível, para você conseguir fazer o que você está prometendo em qualquer ação sua. Então, eu acho que esse conhecimento é a base, eu acho que é a base do você entender, saber explicar e, logicamente, saber fazer. E quando eu digo, Morilo, antes de você completar, saber fazer, eu não estou dizendo que você precisa estar 100% sabendo fazer todos os cadastros, porque nunca vai acontecer isso. Até hoje, a gente aprende muito, constantemente, com cada cadastro, cada caso. Eu digo saber por onde começar, né? Começar a fazer. Porque muitas, por exemplo, a gente aprendeu a fazer nada, fazendo, né? CCR, fazendo. Leu o manual, correu atrás, bateu, voltou, fazendo. Então, hoje a gente tira a dúvida fazendo. Então, é mais entender tudo isso, entender quais são essas premissas e partir para cima. Porque eu acho que o saber fazer, você vai pegar muito na prática, né? Você vai melhorando um pouco a cada vez que você faz. Então, é mais ação de você estar executando. Com certeza, com certeza. E quem está começando do zero, pessoal, não vai ser fácil, tá? Logo de cara aqui. Às vezes, né, Santiago, a gente fala, ó, esse é o método passo a passo para você faturar mais de 15 mil reais por mês, tá bom? Empreendendo com imóveis rurais. Mas não vai ser fácil. Apesar de ser um sistema simples, de ser um método simples, não é fácil. Não é qualquer um que vai fazer e não vai ser do dia para a noite também. E como o Santiago falou, você vai ter que estudar muito para minimamente, você ter minimamente uma noção superficial, uma noção superficial desse contexto de sistemas cadastrais no Brasil, né? E aí, Santiago, o que vai acontecer? Cara, quando você começar do zero e você começar a ter essa mínima noção superficial do sistema de cadastro que a gente tem, você vai começar a identificar vários problemas. Problemas onde, Murilo? Problemas onde, Santiago? Problemas na sua região. Você vai identificar várias problemáticas. Você vai identificar várias demandas. Você vai identificar várias pessoas que precisam de um serviço qualificado. E aí, Santiago, que entra, talvez, talvez não, que entra com certeza absoluta a maior característica que uma pessoa que está começando do zero tem que ter. E aí a pessoa pode perguntar, Murilo, Santiago, eu estou começando do zero. Para quem está começando do zero, o que vai impedir você começar do zero? É o seguinte, a maior característica de uma pessoa que está começando do zero, no combo rural, sem sombra de dúvidas, é o espírito empreendedor. Você, para entrar no método do combo rural e você ter sucesso no método do combo rural, o caso, para todo mundo, para todo mundo é muito importante, né? Para quem tem experiência, isso aqui para quem está começando do zero. Mas quem está começando do zero, cara, o espírito empreendedor vai fazer com que isso seja o seu maior diferencial. Por que, Santiago? O que é que é empreender, né? O que é que eu tenho espírito empreendedor? Empreendedor é aquele cara que enxerga os problemas e ao invés de ficar só reclamando dos problemas, ele começa a definir ou querer fazer parte da solução para aqueles problemas que ele identificou. Então, quando você estudar, quando você entrar em contato com o método do combo rural, entender, ter no mínimo uma noção superficial da sopa de letrinhas do cadastro territorial rural, você vai perceber que a sopa de letrinhas é problema para uns e uma grande oportunidade para outros. E essa visão, só quem vai ter é o cara que tem espírito empreendedor. Se você não tem espírito empreendedor, cara, você vai ouvir aqui a gente falando do combo rural e vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Para você que tem espírito empreendedor, a gente vai começar a falar um pouquinho do combo rural, a gente vai falar um pouquinho do sistema de cadastro rural brasileiro e você vai começar a identificar oportunidades. E aí que o cara que está começando do zero, ele vai se destacar. Você que está começando do zero, cara, qual que é o processo? Você vai ter aquela noção superficial, mínima, para começar, é óbvio que você precisa se aprofundar, é óbvio que você precisa saber o que você está fazendo, tá? Mas quando você começar a ter a noção mínima, talvez você já tenha essa noção mínima assistindo as lives da GNSS em Aria, você vai começar a identificar os problemas que a gente tem no Brasil e mais ainda na sua região. Você vai começar a identificar os problemas que existem nesse mercado. E é aí que o empreendedor entra. O empreendedor, ele entra se posicionando nas lacunas do mercado, onde tem essas problemáticas no mercado. Você que é empreendedor do como rural, você que está começando do zero, por exemplo, Santiago, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. Um grande problema de mercado que nós temos na regularização fundial e rural é que os medalhões, os caras que estão aí há 20, 30 anos nessa área, eles não sabem vender. Ponto. A grande maioria, pul, 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 estatisticamente falando, a maioria dos profissionais que fazem regularização fundiária, que prestam serviços nessa área, eles têm uma extrema dificuldade de saber vender. Eles têm uma extrema dificuldade de mostrar para o cliente o que é uma regularização fundiária rural. Eles têm uma extrema dificuldade de mostrar para o cliente o valor que tem de se contratar um serviço de regularização fundiária rural. Esse é um problema que a gente tem no nosso mercado. A grande maioria das pessoas não sabem vender. O que o empreendedor, por exemplo, pode fazer observando esse problema? Poxa, cara, se tem gente que não sabe vender, eu vou me especializar em vendas, vou me especializar em marketing, na regularização fundiária rural e vou ser parceiro das pessoas que não sabem vender. Por exemplo, essa é uma das maneiras que o cara sem experiência, ele pode entrar de cara logo no mercado. E aí, se duvidar só nesse posicionamento, quiçá você não precisa saber, você não precisa ser o melhor cara de CCR, de ITR, de cadastro ambiental oral e georreferenciamento, quiçá você nem, dependendo da maneira que você se posicionar, quiçá você nem executa o serviço de fato. Você vai entregar o cliente pronto para a pessoa que não sabe vender, você pode fazer uma parceria com ele, por exemplo. E aí surge mais outras infinidades de possibilidades que uma pessoa que está começando no zero pode começar a ingressar nesse mercado, né, Santiago? Mas a essência é você identificar o problema e você se posicionar como a solução dos problemas que você identifica no mercado. Eu acho que quando você tiver essa noção, vai aparecer muita oportunidade para você e você não estava enxergando. E aí que o pessoal vê as nossas lives daqui, Murilo, e passa, ah, na minha, no meu município não tem ninguém que faça isso também, tem várias gente procurando, né, e aí começa a entender essas oportunidades, né, começa a perceber que o imóvel regular, quase nenhum, dos 9 milhões de imóveis rurais no Brasil, quase nenhum é regular. E a cada dia eles estão ficando mais irregulares, né, porque cada dia, a cada ano que não é cadastrado um CCIR, um ITR, aquele imóvel passa a ser irregular. Se ele não fez o CAI, ele está irregular. Se ele não vai fazer o KINI, que é agora em 30 de dezembro de 2021, os imóveis acima de 50 hectares, ele está irregular. Olha uma ótima oportunidade para os imóveis acima de 50 hectares. Esse colapso do KINI aí vai ser problemas para uns, para muitos. Problema para muitos. Se você souber fazer, meu amigo, se você souber fazer, meu amigo, olha lá, a declaração está chegando aí, né, ele não vai conseguir fazer a declaração somente sem o KINI. Você sabe, mas você vai comprar o brasileiro, né? Deixa para fazer tudo em cima da hora. Pois é. Então, ele vai ter que ter esse CCIR para ele criar o número do NIF, fazer o KINI para declarar aquele imposto. Então, se você se posicionar agora, né, e ter esse conhecimento, você falou, ter esse conhecimento, você vai conseguir enxergar essas oportunidades de mercado, não como problema, mas como solução.